Música O Distrito Federal também se mobilizou para ajudar as vítimas do maior terremoto da história que assolou o Haiti. O repórter Ayrton Guimarães acompanhou a equipe do Corpo de Bombeiros antes do embarque para Porto Príncipe. Quando chegaram na base aérea eles estavam apreensivos. Todos são voluntários e já sabem que vão ter muito trabalho. É uma expectativa de mais de 100 mil mortos e feridos. Então a gente espera encontrar uma cena assim muito, é pouco comum mesmo para o nosso serviço. Então a gente está ainda já preparado para encontrar algo terrível. Dois dias depois da tragédia em um dos países mais pobres do mundo, cada minuto faz diferença e eles têm pressa para pegar o avião. A vontade é grande de chegar e poder atender o mais rápido possível. Na minha opinião eu acho que está demorando muito já, já deveria estar lá trabalhando. Na bagagem só o necessário. O Cabo João, que participou do resgate às vítimas do acidente com o avião da Gol em 2006, explica que a companhia desses ajudantes é fundamental, já que eles possuem a sensibilidade na medida certa. O emprego dos cães hoje, pelo fato dessa sensibilidade que você falou, a gente vai trabalhar direcionado nas áreas de escombros, de onde teve as quedas de barreiras, enfim, dessa parte mais de pessoas soterradas, pessoas escondidas. Devido a essa sensibilidade ele consegue farejar até uma grande distância lá dentro. A previsão inicial é que os bombeiros do DF fiquem por pelo menos 20 dias no Haiti. Todos os militares do Distrito Federal que estão indo têm especialização específica para esse tipo de atividade. São 20 deles com especialização em busca e resgate em estruturas colapsadas e os outros 5 têm especialização em busca e resgate em pessoas sob escombros, vivas ou mortas com cães falejadores. Alguns familiares vieram para se despedir. A preocupação a partir de agora é como enviar notícias da capital Porto Príncipe. A gente não sabe ainda como é que vai ser o tipo de comunicação lá, a gente não tem ciência ainda como é que está essa logística de comunicação ainda lá no Haiti. E a gente vai tentar da melhor forma possível entrar em contato com a família, deixar algum recado por e-mail ou por telefone. Vamos tentar de alguma forma fazer contato. E se ele não sabe, a mãe, orgulhosa, nem precisa pensar para responder. Como é que está o coração? Apertado, mas ao mesmo tempo alegre dele poder fazer a caridade, né? E as notícias, né? Como é que vai fazer? Porque lá está complicado, né? Para conversar por telefone. Como é que vai ficar para conversar com ele? Pelo coração e pela fé.